Canta Sorocaba está agora com Sara Shalom, tudo bem Sara? Tudo bem, tudo bem Fábio. Joia, já vou começar perguntando de cara, por que Sara Shalom? Shalom significa paz, em islâmico, hebraico, o que significa paz, que é o principal que todos nós temos de ter, antes de qualquer coisa. Sem dúvida. E também pela minha empresa, porque eu já tive duas lojas, inclusive uma na Galeria 7, com dois box, né? E... de perfumaria e cosméticos. Perfumaria e cosméticos? Sim, que eu sou fabricante e distribuidora há cinco anos. Que beleza. Deixa eu te perguntar outra coisa, Sara. Você vai cantar que música agora pra gente? Nada Mais, na tele de Gal Costa. A gente pode conferir você cantando? Com certeza. Vamos embora então. Canta Sorocaba com Sara Shalom. Eu não te quero ouvir falar do vento Mas eu só pergunto Vocês conferiram Sara Shalom, Sara? Parabéns. Obrigado. Vou te perguntar, você canta faz tempo ou não? Desde seis anos de idade. Tá explicado então, né? Já fui crune de conjunto. Cantou profissionalmente então? Sim, no Samba Arte Sorocaba. Que legal. Você toca algum tipo de instrumento, Sara, ou não? Declado. E facilita bastante, né? Quando toca um instrumento assim pra entrar no tom certo da música, não é? Com certeza. A gente tem que estudar pra poder saber o tom, saber a posição de voz, né? Expressão corporal. Isso é muito importante pra quem gosta de cantar. Valeu, Sara. Obrigado. Sucesso. Obrigado. Pra vocês também. Canta Sorocaba. Roda, roda. Obrigado.